Bonjour, Brasil! Bonjour, todo mundo! Tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias e, pessoal, hoje eu tô muito feliz porque nós vamos visitar um dos museus mais importantes de Paris e pouquíssimo conhecido. Eu estou falando do Museu Marmotin Monet e, pasmem vocês, esse é o museu com o maior acervo do Claude Monet que existe no planeta. É impressionante! Aguardem, vocês vão ver um acervo incrível de Claude Monet que, para vocês terem uma ideia, nesse museu tem mais de 250 obras de Claude Monet. Gente, nem o Museu d'Orsay, nem qualquer outro museu do mundo tem tantas obras quanto esse museu. Mas o mais impressionante é que é um acervo e que está aqui praticamente desconhecido. Um museu que é pouquíssimo visitado, infelizmente, mas hoje vocês vão ver com detalhes esse museu, não é? É claro que nem todas as obras estão expostas. São algumas dezenas estão expostas, né? No subsolo do museu, vou mostrar para vocês. Mas eu quero, inclusive, fazer um convite muito importante que é o seguinte. Nós podemos fazer um passeio muito especial, tá certo? Que o nosso contato está passando aí no rodapé, que você pode conhecer esse museu e também Giverny, a casa onde viveu Claude Monet durante mais de 40 anos de sua vida. No mesmo dia, você pode fazer esse passeio com a gente. Então, entre em contato, porque esse museu aqui, para você vir de transporte público, ele é mais chato, complicado. Bom, é possível, mas não é tão simples, tá? E a gente pode fazer o passeio também junto com Giverny, no mesmo dia. Entre em contato, porque temos vários pacotes, inclusive incluindo Versalhes também. Enfim, tá certo? Então vamos lá, nós vamos entrar no museu e vocês aguardem, porque além de um acervo maravilhoso, é também um palácio extraordinário, com mobiliário, com objetos de decoração. Então, acompanhe aí, vocês vão se surpreender. Vem comigo! Bom, pessoal, nós acabamos de entrar no museu e essa é a primeira sala que a gente se depara aqui no museu. Olha que linda essa sala, com vários objetos decorativos. olha isso. Olha isso. Muitas obras de arte. Deixa eu tentar mostrando para vocês, com o máximo de detalhes. Olha esse candelado, que coisa mais linda. Uma escultura em bronze. Aqui, algumas pequenas estatuetas também. Muito linda essa. Eu me lembro que tem uma dessa de mármore no Museu do Luvo, é grande. Olha essa peça, gente, que coisa. Mais essa pequena escultura, fazendo par com a outra, né? Deixa eu mostrar ainda de novo aqui a base dessa peça maravilhosa, olha. Aqui a gente tem um quadro maravilhoso de Paul Guga. O museu tem muitos quadros impressionistas, não é só Claude Monet. Não, lá na apresentação eu falei do Claude Monet, que é a grande atração do museu. Olha isso, gente. Mas nós temos também outros pintores impressionistas. Olha isso. lindas peças. Lindas peças. Isso é bronze também, detalhes dourados. São peças do império. Olha isso. Sensacional, sensacional. Aqui a gente viu um quadro também muito famoso, maravilhoso esse quadro, de Gustavo Calebot. O quadro de 1877. Olho sobre tela. Uma rua de Paris. E quase que a gente consegue identificar mesmo a rua, né? Não é difícil, mas... Olha aí, gente, esse... Essa arandela aqui, né? Que espetacular. Marandela de bronze. Tinha aqui de aplique. Olha esse anjo, os detalhes disso, gente. Incrível. Aqui uma lareira. Uma belíssima lareira. Vou mostrar aqui os detalhes desses... Os vasos formam esse conjunto extraordinário com esse relógio lindíssimo. Sempre quando vocês veem assim um relógio com os vasos em cima de uma lareira. A gente chama aqui na França de... Garneture. 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 Olha que lindo isso. Todos os detalhes bem império, ó. Tinha muitos desses elementos egípcios. Olha isso. Uma base aqui da... Da lareira, né? Essa é uma peça que faz tipo uma proteção... Faz uma proteção do... Da lareira, para não deixar os pedaços de madeira... Tiverem queimando... Não caírem para fora. Muito bonito. Aqui mais um quadro magnífico. De ninguém menos do que Camille Pissarro. Um outro pintor impressionista... Fantástico. Olha... De museu impressionista, eu não tenho dúvida. Só perde para o Museu d'Orsay no geral. Claro que o Museu d'Orsay é muito mais rico, né? De obras. Mas de Claude Monet, esse aqui é imbatível, hein? Vocês vão ver daqui a pouco o acervo gigantesco que eles possuem de Claude Monet. Quando a gente tem a overdose de Claude Monet. Olha isso aqui. Uma pintura dos meus pintores preferidos do impressionismo, que é Auguste Renoir. Retrato de Jules Manet. 1894. Olho sobre tela. Amo Renoir. Do impressionismo é o meu preferido. Junto com Claude Monet, claro, mas... Gosto muitíssimo. Aqui... Um quadro... Já o primeiro, talvez, que a gente está mostrando... De Claude Monet. Está aqui um quadro. A gente vê... A assinatura lá. Claude Monet. Um quadro de 1886, inclusive ali. Assinou com a data 86 ali. Esse que é... O retrato de Poli. Vou mostrar um pouco... Mais com detalhes a assinatura. O que fez com que esse quadro valesse milhões e milhões. Claude Monet. A gente vê... Uma obra pouco conhecida, né? Mas muito... Muito bonita. Deixa eu ver... Fisionomia. Olha essa peça que linda. Também matemática egípcia. Mais um belíssimo quadro de Renoir. A gente vai se habituando, né? Com os quadros, assim, com o estilo de cada pintor. Realmente... Eu, como gosto do Renoir, eu já bato o olho. Eu não preciso nem ver a assinatura do quadro. Aqui é a assinatura do quadro. Renoir 1892. Mas... O estilo, os traços, as cores... A gente já percebe. E aqui... Um quadro também muito famoso. Do Renoir. Mais uma belíssima obra. Desse grandioso pintor. Fez história Auguste Renoir. Tem quadros também belíssimos dele. No Museu d'Orsaye. Olha a moldura disso, gente. Sua moldura já... Desbanca, né? Sensacional. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho... A vista pra vocês desse salão maravilhoso mais uma vez. Um salão que eu faço ideia... Quantos jantares espetaculares já foram servidos. Uma mesa que... Parece um salão de jantar, mas... Deve ter sido, né? Olha que coisa! Que coisa! Um salão azul bonito. De um bom gosto. A França eu vou te falar, né? Esses franceses não são fáceis, não. Não. Não são mesmo. Maravilha! Olha esse adorno aqui em cima da mesa, gente. Olha que loucura que é isso! Só essa peça aqui, o que que não... Não vale, né? Sensacional! Sensacional! Tá aí... E... Também eu não podia deixar de mostrar... O lustre. Gente, só esse salão... Olha quanto tempo eu fiquei aqui mostrando esses detalhes. É porque é tanta coisa... Esse vídeo vai ficar longo, hein? Mas vocês vão conhecer com detalhes um dos museus mais incríveis... Aqui... De Paris. Museum Marmotin. Olha esse... Imobiliário. Olha isso! Estilo império maravilhoso. Sensacional! Cada detalhe a gente quer ver... A gente quer mostrar... Porque... É lindo! É lindo, lindo, lindo! Olha isso! Peça espetacular, né? Fazendo conjunto com a outra do outro lado do salão. Olha os detalhes aqui... Os anjos com a trombeta... Anjos do apocalipse... E um galo aqui... Tudo é muito maravilhoso! Realmente... É de tirar o chapéu, viu? Olha aqui as serpentes... Serpentes... Não é serpente, né? Com asas... Serpente com asas... Dragões, né? Sensacional! Cada detalhe... Para vocês... Até da cadeira aqui... Olha isso! Olha aqui! Esfinges aladas... Lindo! Lindo, lindo, lindo! Realmente... Vamos para o próximo salão! Vem comigo! Tá gostando? Vamos lá! Olha, pessoal! O museu tem realmente... Peças magníficas... Aqui a gente vê um quadro... Maravilhoso! Essa é uma sala, inclusive... Que ressalta um pouco... O período de Napoleão... E aqui... Deixa eu mostrar para vocês... Uma... Um quadro extraordinário... Olha! Esse aqui... É... Em St. Clu... No Parque... Domínio de St. Clu... A gente reconhece... Inclusive ali... Pela... Pela fonte que tem ali... Que existe até hoje... No Parque de St. Clu... Não é? Você pode visitar lá... Mas tem um castelo ali ao fundo... Que não existe mais... Esse castelo foi destruído... Tá? É... Então... É interessante quando a gente vê... O lugar assim... E... Pode entender como foi... E aqui... Uma cena muito interessante... Essa aqui... Foi um passeio de Napoleão... Vocês estão vendo aí Napoleão... Olha lá! Na carruagem... Não é? Com Marie Luisa... A sua esposa... Na época... Castelo de St. Clu... Esse passeio que aconteceu... Em 1810... Uma pintura... Incrível... Aqui a gente tem ainda... Outros... Quadros... Olha... O retrato da mulher... E do homem... Não... Não estão identificados aqui... Mas eu quero mostrar também... Olha só... Aqui um... Um busto... Mármore... Lindíssimo... Não é? Escrito... Elisa... Olha... Essa peça... Que coisa linda isso daqui... Esse anjo segurando... Os castroçais... Lindos... Lindo... 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 Detalhe das asas... Tudo perfeito... 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 E aqui... Um anjinho... Um quadro de um anjinho... Mas que representava... Ninguém menos do que... Carlos Napoleão Bonaparte... Filho... De Napoleão... Tá aí... Uma pintura ainda... Dele... Bem criancinha... Né? De anjo... Vamos ver aqui... Olha esse mobiliário... Também maravilhoso... A gente tem ainda... Mais peças... Todas essas... Império... Com alegorias... Cariativas... Aqui é uma alegoria... Angelical... Relógio... Simplesmente... Magnífico... Uma pintura... De Madame Chaudet... Olha que lindo... Magnífico... Magnífico... Realmente... Um olho sobre tela... De 1817... E aqui... Mais uma... Apresentação... Também... Do Carlos Napoleão... É... Charles Napoleão... Louis Bonaparte... Né? 1805... Olha... É muito interessante... Porque às vezes... Você se depara... Com pinturas... Com uma história... Com uma situação... Muito... Muito interessante... Aqui a gente está... No arco do triunfo... Olha só... Que fantástico isso... Vocês estão vendo ali atrás... Ao fundo... Fogos de artifício... Isso tudo... Para uma... Grande festa... Que acontecia... Nesse momento... Né? Que foi... Em 1810... E aí... O que estava acontecendo aí? O casamento... O casamento... Do grande Napoleão Bonaparte... E Marie Luisa... Né? Essa... É uma... Uma cena... Realmente... Histórica... E... Pouquíssimo... Conhecida... Fogos de artifício... Na praça... Chardegoletual... Casamento de Napoleão Bonaparte... Imaginem... Como deve ter sido... Sensacional... Esse momento... Aqui... Mais uma... Obra... Que também nos mostra... Napoleão... Ali... Ó... Indo caçar... Acompenho... 1810... É um quadro... Comprido... Alto... Mostra todo o céu... Olha lá... Bonito, né? Muito, muito bonito... Ali... Um outro quadro... Onde será isso daqui? Hein? É o castelo de... Chambron... 1810... Chambron... Mais um quadro... Também... Maravilhoso... São obras... Incríveis... E aqui... Deixa eu ver... Onde é que é isso aqui... Se a gente consegue... Identificar... Aqui... Mais uma vez... Claro... Mais uma vez... Essa fonte... Que existe... Eu repito... Até hoje lá... No Parque de Saint Clou... Hoje não tem mais o castelo... Como eu disse... Já foi... Destruído o castelo... Bom... Eu falei que eu vou mostrar nesse vídeo... Cada detalhe desse museu... Se preparem... Porque é isso aí... Claro... Vamos mostrar tudo... E olha essas esculturas... Essa escultura especial... Que magnífico... Olha a delicadeza desse mármore... Gente... Que loucura... Loucura total... Né? É... Uma obra... Do século... Do século XIX... O amor... E a psique... A gente tem também... Uma... Uma belíssima escultura no Louvre... Bem famosa... De Canova... No Museu do Louvre... Também que... Mostra uma cena entre... A psique... Né? E o amor... E aqui mais uma... Completamente diferente... Mas também... Com toda... A delicadeza... Uma beleza... É... Muito... Muito grande... Bom... Vamos ver aqui... Mais uma... Uma... Uma peça aqui... É um tecido... Uma... Embordado... Com... O... Perfil de Napoleão Bonaparte... Né? Fantástico... Essa peça... Raro de ver assim... Embordados... Aqui... Mais uma garniture... Essa... É de tirar o fôlego... Olha que dourado... Bronze dourado... Com mármore... Magnífica... Olha isso aqui... Olha essas esculturas... Meu... Deus do céu... É lindíssimo... Mostrando pra vocês... Todos os detalhes... Lindo... 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 Aqui mais um... Um quadro... Um perfil de... De... Bom... Eu penso que é Napoleão... Mas... Ele não tá dizendo... Deixa eu ver... Mas acredito que sim... Gente... Olha essa cadeira... Com assento em onça... Maravilha... Né? E olha essa mesa... Linda mesa... Linda mesa... Também detalhes em bronze... E aqui uma marqueteria... Maravilhosa... É... Com pintura... Lindo... Lindíssima... Lindíssima... Muito bem... E aqui mais um quadro... Ó... Um castelo de... Laxamburgo... Não é de Luxemburgo... É Laxamburgo... Olha que linda essa cena... Olha o detalhe dos cisnes ali... Não me parece Napoleão... Não... Não é Napoleão... Castelo... Gente... Olha isso... Parece cena de... Conto de fadas... É isso daqui... Castelo de Laxamburgo... Não sei se isso é em... A França... Tem que ver... Mas... Acho que não... Lindo... Lindo... Um quadro realmente... De tirar o fôlego... Demais né? Com parquinho... E aqui mais... Uma peça decorativa... Bacana isso daqui... Porque me parece que... Parecia um castiçal... Mas não sei como é que funciona isso... Porque ali tem... Tá vendo? Olha... A parte interna... Que deve acender... Nossa... Diferente... Nunca tinha visto uma peça como essa... E aí a gente encontra uma obra de arte maravilhosa... Uma escultura... Uma coluna... Quando você percebe... É um relógio... Gente... Olha o sistema desse relógio... Ele marca a hora... Aqui em cima... Tá vendo? Que loucura isso... Não sei como é que isso funciona... Mas é uma coisa que eu nunca vi igual... Nunca vi um relógio... Com esse sistema assim não... Raríssimo... E ali me parece inclusive a... A alegoria da liberdade... A gente vê ali os raios... Igual da estátua da liberdade... Bonito... Muito bonito... E em cima parece até um vaso... Ali encaixado na cabeça... Realmente... Uma peça... Raríssima de ver... E olha que bacana... Essa peça é um termômetro... Barômetro e termômetro... Olha que incrível... Uma peça grande também... Legal, né? Eu já aproveito e mostro aqui também... Mais essa peça sensacional... Esculturas... É... Realmente... Dá vontade de ficar assim aqui... Sem pensar no tempo... Só ficar admirando... E vendo todos os detalhes... Olha isso... E essa escultura... Gente... Que linda... Olha... É de encher os olhos... É de encher os olhos... E ficar enlouquecido... Com tantas peças bonitas, né? Realmente... São peças que... Estão no acervo... Esse museu... Ele foi aberto... Nos anos 90... Mas... É... Foi uma coleção adquirida... Por muitos anos... Pela família Marmota... Magnífico... Magnífico... Realmente... Olha lá em cima... Quando a gente vê... Os detalhes... Olha lá... Um brasão gigante... Com Napoleão, né? Com certeza... Napoleão... Aqui também... Acho que é mais um passeio... De Napoleão... Em um castelo... Que eu estou doido... Para voltar lá... Olha aí... O passeio de Napoleão... No castelo de Fontainebleu... Fontainebleu... Um dos castelos mais incríveis... Também aqui da França... Meu Deus... Com tanta história... Esse sim... Esse é um castelo... Fontainebleu... Um castelo de... Muita história... Onde quase todos os reis... Da história da França... Além de Napoleão... Claro... Império... Moraram... Residiram... Em Fontainebleu... Pertinho de Paris... Vou voltar lá... Já fiz vídeo lá... Mas quero voltar lá... Para mostrar com mais detalhes... Eu quero ver tudo... Eu quero mostrar com... Todos os detalhes... Para vocês... Bom... Agora... Essa figura egípcia... Maravilhosa... São duas esculturas... Que chamam muita atenção... Parece mármore... Não sei... Mas é pedra... Com certeza... Que estão aqui... Me convidando para subir... Vamos subir... Vamos pegar essa escada... E agora... Nós vamos... Ver o que nos espera... Lá no segundo andar... Vem comigo... Bom... Meus queridos... Esse museu tem um... Um acervo também... Magnífico... De obras... Mais antigas... Do Renascimento... Idade Média... E... São obras que vão... De vitrais... Até... É... Algumas pinturas... Esculturas... Eu não vou mostrar... Porque está um pouco escuro... Essa parte... Certo? Vai ser mais... Difícil... De mostrar... Mas está aqui registrado... Para vocês verem... Que... Tem... Um bom acervo... Também... Um acervo... Que tem que ser apreciado... De forma mais... Minuciosa... Olha... Essa escultura... Lá... De Nossa Senhora... Como nome Jesus... E aí... Para aqueles que... Apreciam... É... Também... Um... Um bom... Um bom acervo... Viu... Uma sala grande... Com... Um bom acervo... De... É... Obras... Antigas... Olha aqui... Mais essa escultura... Para vocês verem aqui... Vamos lá... Daqui a pouquinho... O maior... Vocês vão ver aí... Acompanha... O maior acervo... De obras de Claude Monet... Que existe no mundo... Aqui nesse museu... Vamos lá... Olha... É importante também... Que vocês percebam... Que vocês estão dentro... De um belíssimo palácio... Não é? Isso... Em plena Paris... Que é extraordinário... Então... Vocês vão ver muito... Ainda... Uma certa... Caracterização... Do museu... Como se fosse... Um palácio... De moradia... Onde... É... A gente vê... Inclusive... Nós vamos entrar... Quarto... Escritório... Não é? Vocês viram... Inclusive... A sala de jantar... Aqui... Olha que beleza... Isso aqui... É um grande escritório... Olha só... Olha só... Um escritório... Com quadros... Não é? Olha aqui... São verdadeiras... Obras... Tudo muito... Muito bem composto... Aqui... Várias obras de... Retratos de... Enfim... Pessoas... Da sociedade... Da época... Ligadas... Ou não... A Marmotã... Não é? Aqui... Uma... Belíssima obra de um... De um músico... Ainda menino... Aí... A gente percebe... Exatamente... Como... O europeu... Desde criança... Sempre muito... É... Dedicado... Às artes... Né? Isso... Sempre foi... Sempre... 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 Muito bem... Aqui... Olha só... Vai circulando... Como se estivesse em casa... Olha que fantástico... Vou mostrar aqui... Um quarto... Para vocês... Esse é um quarto... E todo quarto... Tem que ter... Uma... Cama... Tá aí... Olha que cama... Gente... Meu... Deus... Que... Cama... Cama... Bom... A cama é magnífica... A cama é magnífica... A gente vê que é o estilo... É... Império mesmo... Madeira Caju... Olha... A gente vê... Os elementos do Império... Que são marcantes aqui na própria cama... Até os cisnes ali... Os... Ali... Tem desenhos ali... Muito bonito... Mas... Como se não bastasse... Só a cama já ser lindíssima... É uma cama histórica também... Gente... Essa cama foi de Napoleão... Pasmem vocês... E aí... A gente vê como Napoleão era pequenininho... Porque a cama... Se for considerar ali... O espaço para a capiceira... E os pés... É para alguém ali... De no máximo... Um metro e sessenta... Um metro e setenta... Não dá mais do que isso... Uma cama pequena... E a gente sabe que realmente Napoleão foi baixinho... Foi pequeno... Mas é uma cama realmente muito bonita... Muito bonita... E ela foi do... Castelo Imperial de Bordeaux... É... Mas é claro que é o seguinte... Provavelmente quando ela estava lá... Tinha ainda todo um adorno... Provavelmente... Outros... Outros adornos que... Faziam todo o luxo ainda da cama... A altura de Napoleão... Ela só assim ainda parece pouco... Não é? Bom... Aqui... O quadro... Do próprio... Não é? E do lado... A esposa... A Marilise... É realmente... Um... Um ambiente... Com um mobiliário... Muito bonito... Olha aqui a vista... Dos prévios... Dos vizinhos... Né? Você já pensou você ser vizinho aqui... Do... Museu Marbotã? Maravilha, né? Gente... Olha esse lustre... Olha isso... Que maravilhoso... Sensacional... 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 Realmente... Imagens... Incríveis... Olha isso aqui... Olha esse relógio... Coisa... Fantástica... O horário fica ali... O resto... Fica tampado... Pelo véu... Da escultura... Incrível... Com certeza... Você nunca vai ver... Imagens... Tão detalhadas... De um museu... Que eu estou mostrando aqui... Com certeza não... Bom pessoal... Agora sim... O momento que todos esperavam... Nós vamos... Agora... Ter acesso... As... Inúmeras obras de Claude Monet... E o mais incrível... Para você ter acesso... É no subsolo... Do museu... E... Você tem que passar pela lojinha... Primeiramente da lojinha de... É... Do museu, né? Que vende lá... As lembrancinhas... E tudo mais... Cuidado para não esquecer... Porque realmente... Parece ter uma passagem secreta... Olha isso... Só que essa passagem... Ela te dá acesso... Olha aqui... A parte... Simplesmente a parte mais importante... Do museu... Olha... Essa parte... Que sensacional... Olha... Olha... Quantas obras... A gente tem aqui... E esse... É o... Crème de la crème... Do nosso vídeo... Vamos lá... Mandinho... Você está aí... Impressionado... Uma coisa muito interessante... Ah... Que... Essas obras aqui... Onde elas não tem muita definição... É bom se repetir depois... Que é quando ele... Estava já quase cego... Ah... Muito interessante... Sim... No final da vida dele... Lá em Chiverny... Mandinho estava dizendo... Que essas aqui... São inclusive... As últimas obras... Que ele fez... Já quase cego... A gente vê realmente... É... Uma... Uma espécie de confusão... De imagem... Que no final... É incrível... Isso é impressionante... De longe... A gente... Consegue perceber... O que ele queria transmitir... A beleza do lugar... A luz... Tudo... Você vai chegando perto... Você não vê nada... Você só vê... Um monte de pincelada... Meio sem... Sem nenhuma... Né... Intenção... De se transformar... Numa belíssima imagem... Olha só... Incrível, né? Bom pessoal... O acervo é enorme... Só nesse salão aqui... Todo... Nessa parte... Que nós estamos... Tem... Trinta e sete... Obras... De Claude Monet... Trinta e sete quadros de Claude Monet... No museu inteiro... Tem mais... Porque... É... Tem algumas obras... Ainda lá em cima... Como vocês viram... Impressionante... Né? É impressionante... O maior... Acervo... De obras de Claude Monet... Vamos lá... Vamos ver aqui... Algumas... Olha só... Incrível... Obras... Com uma explosão de cores... Aqui... A Casa Vista do Jardim... O nome da obra... Aqui... Vocês estão vendo... Uma obra também... É... Que... Referente às nínfas... Nínfas... Do... Do Jardim... Né? Maravilhoso... Né? A gente tem... Inclusive... Outras obras das nínfas... As principais obras das nínfas... Estão no Museu de L'Orangerie... No Jardim... De Tio Liri... Lá perto do Louvre... Né? Mas... Algumas também estão aqui... Tá vendo? Ó... Lá são painéis... Um conjunto... Extraordinário... Né? Aqui... Já são quadros mais isolados... Mas que também retratam as nínfas... Do... Do... De Giverny... Lá... Do Jardim dele... Sensacional... Muito... Muito lindo... Esse aqui... Por exemplo... Também outra explosão de cores... Traços... Bem... Estilo... Do... Dele mesmo... Né? Que a gente conhece... Olha... Esse daqui... É belíssimo... Olha aqui... É... O nome desse... Que é um dos meus preferidos... As Rosas... As Rosas... Maravilhoso... Deixa eu ver a data dele também aqui... Pra gente ver se é mais... É... Ele é de... É... 1925... 1926... Aqui... Mais... Linfas... Olha... Ele que morou... Mais de 40 anos... Em Giverny... Vocês façam uma ideia... De quantas obras... Ele não pintou lá... No jardim dele... Ele mesmo que... É... Tinha o seu próprio... Paraíso... Pra ele poder pintar... Lá em Giverny... Se você... Inclusive... Tem vontade de conhecer... O Giverny... Entre em contato com a gente... Né... O nosso contato... Fica aparecendo aí... O tempo todo... No rodapé... Pra você fazer uma visita... A casa de Claude Monet... Com os jardins de Claude Monet... A gente pode... É... Fazer um passeio... Inclusive no mesmo dia... Conjugar com Versalhes... Você pode entrar em contato com a gente... Né... Um passeio... Maravilhoso... Com o Nadinho... Que... Vai acompanhar vocês... E vai... Ser um passeio... Inesquecível... Eu tenho certeza disso... Viu... E aí... Para completar esse passeio... Maravilhoso... Imagina você indo lá... Onde isso tudo aconteceu... Onde essa história toda nasceu... É fantástico... O Giverny... Você tem que ir... Abre a partir... De abril... No dia 1º de abril... O inverno fica fechado... Mas a primavera... É... Uma loucura... É... A beleza do jardim... Vale muito a pena... E o passeio com a gente... Você vai conseguir otimizar o seu tempo... Poder também conhecer Versalhes... Se você quiser... No mesmo dia... Juntamente com o Giverny... Entre em contato aí... Vale a pena... Você não vai se arrepender... Tá... Muito bem... Aqui olha só... Que obra... Também... Interessante... Sempre a gente vê... A assinatura... Maravilhosa... De Claude Monet... Bom... Aqui é um lugarzinho... De uma das obras também... Mais importantes... Talvez a obra... Mais importante... Claude Monet... Que não está aqui agora... Deixa eu até mostrar ali... Ela saiu para... Para... Foi emprestada... Para algum museu... Está em alguma exposição... Que é... A impressão... E o sol... Né... E o... Nascer do sol... Essa obra... Inclusive é que foi... Que originou o nome... Impressionismo... Né... Essa obra aqui... Certo... Ela... Normalmente... Ela fica aqui... Mas... Infelizmente... Ela não está neste momento... Foi substituída aqui... Pelo reflexo... Como é que é o nome dessa obra? Em Londres... Né... Reflexo... Sobre o rio... Tamza... Está aí... Uma... Belíssima obra também... Mas não é aquela... Né... Que seria... A grande obra aqui do museu... Aqui... Ainda mais... Traços... Fortes... Cores... Vibrantes... Muito lindo... Olha aí... O braço do rio Sena... Chega até Giverny... Né... Olha só... Nós passamos... Inclusive na hora... Eu nem comentei... Tinha... Nós passamos também ali... A Catedral de Juan... Né... Ele também viveu um tempo em Juan... E tentou ali... Se hospedou um tempo em Juan... Né... Aqui é mais uma obra... E eu estou doido para chegar ali... Numa outra... Espera aí... Essa aqui... É o Campo das Tulipas... Na Holanda... Olha só que bacana... Uma obra dele... No Campo das Tulipas... E essa daqui sim... Maravilhosa... Que é... O Jardim Tchulihit... Do Louvre... Dá para reconhecer ali facilmente... O... Museu do Louvre... Né... E aqui... Olha que lindo isso... Sensacional... Sensacional... Deixa eu ver mais essa daqui... É muita obra... O Trem na Neve... Olha isso... É um... É um museu realmente... Que eu super... 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 Recomendo... Não é um museu muito cheio... Porque não é... Infelizmente... Não é tão conhecido... Porque... Deveria ser, né... Bem mais conhecido... É... Pouca gente vem nesse museu... Mas gente... É uma imersão... Na... No universo de Claude Monet... Uma... Uma grande... É... Contribuição cultural... Para a sua vida... Você vir aqui... E se possível também... Ir... A Giverny... Não é... E você vai... Se inebriar... Com toda a história... Do impressionismo... Eu espero que vocês tenham gostado... E fiquem aí então... Com as obras de Claude Monet... Do Museu Marmotin Monet... Aqui de Paris... Forte abraço... E até o próximo vídeo... Fui!